28. Talvez você não me conheça, então me permita te contar um pouco da minha história. Eu sou Rafi Adelon, um jovem de 29 anos, administrador por formação e professor universitário. Fui diretor da Junta Comercial de Pernambuco e da Ciretran em Caruaru. Assim como muitos cararuenses, eu estudei escola pública lá no Colégio Municipal Álvaro Luiz. E fui na Feira da Sulanca, o meu primeiro emprego, ajudando a minha mãe. Eu te convido a acompanhar nossas redes sociais e construir junto conosco a cidade que a gente quer. Coligação Caruaru é o meu país. DCPV, solidariedade, BTCPSD. Atenção Caruaru, agora é com o Delegado Lessa. É 11. Você ambulante será respeitado na minha gestão. Distribuindo pontos de venda estratégicos e horários de comercialização. Sem impedir o trabalho dos comerciantes. Tudo feito de forma ordenada, mas que possa garantir igualdade de oportunidades para todos. Caruaru vai votar 11. Delegado Lessa Prefeito, com coragem pra mudar. Propaganda Eleitoral, coligação, novos caminhos pra Caruaru avançar. Delegado Lessa Prefeito, vice Manuel da Casa Nova. Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Rádio Cidade 8 e 2. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Rádio Cidade 8 e 2. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Rádio Cidade 8 e 2. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Rádio Cidade 8 e 2. Rádio Cidade 8 e 2. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Rádio Cidade 8 e 2. Rádio Cidade 8 e 2. Rádio Cidade 8 e 2. Muito, muito, muito bom dia pra você que ligou o rádio agora e sintonizou nos 99,7. Essa é a Rádio Cidade, a emissora mais jovem de Pernambuco. Estamos no ar há apenas 7 meses. Bom dia pra você também que chegou mais cedo, por volta das 5 da manhã, com a corda Caruaru. Na sequência, conferiu o Jornal da Cidade. E agora é hora do Manhã Cidade, um programa de variedades que promete deixar bem formado, com muita leveza, descontração e, claro, sempre muita, mas muita responsabilidade. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Renata Torres e ao meu lado, pelas próximas 2 horas, o Mário Flávio. Muito bem, renovando os votos de bom dia pra você que está com a gente desde cedinho, a gente começa nossa programação ao vivo às 5 da manhã e vai até meia-noite. E tem o Clube da Insônia na madrugada aí pra você ficar com aquelas músicas flashbacks de meia-noite a 2 da manhã, depois de 2 às 4 tem o MPB e às 4 assim começa o forró. Então você tem, não tem mais motivos pra desligar da Rádio Cidade. Estamos 24 horas juntos. Obrigado mesmo pela sua companhia. Você que nos ouve no Rádio FM 99.7. Você também que nos ouve nos apps de rádio, né, Tunein, Rádios Net, Mais Tunein Radio. Muito obrigado. E também nas redes sociais. Nosso grande abraço. Você também pode participar com a gente mandando e-mail e interagindo. O e-mail que vai aparecer na sua tela aí é o Jornalismo arroba cidade 997.com.br Jornalismo arroba cidade 997.com.br Você também pode mandar mensagem ou ligar para o nosso departamento comercial pra trazer a sua empresa pra cá. 982-53-5080 982-53-5080 Ou você manda o WhatsApp Cidade pra interagir, mandar foto, texto, áudio, vídeo pra o nosso WhatsApp, que é esse que vai tocar agora. Na sua vinhetinha preferida do WhatsApp no Rádio Encaro Aru. 998-780-997 Esse é o WhatsApp Cidade pra você interagir com a gente, mandar mensagens, comentar o que tá acompanhando aqui na programação da Rádio Cidade, construir a programação da Rádio Cidade junto com a gente. Enfim, esse é o nosso principal meio de interação. Claro, vocês podem mandar e-mail, mensagens nos comentários nas redes sociais, mas o WhatsApp Cidade a gente tá com o aparelho aqui na mão, a gente vê mais rápido e pode tirar alguma dúvida, enfim, né? Pedir um vídeo, um áudio, fica mais fácil essa interação. 8 horas e 5 minutos, como é de costume, a gente começa conhecendo as celebridades que estão fazendo aniversário hoje, nessa quarta-feira, 21 de outubro. A atriz Fernanda Rodrigues está completando 41 anos. Fernanda nasceu no Rio de Janeiro e começou a carreira em 91, participando do programa Os Trapalhões. O cinema foi convidada para fazer os filmes A Partilha, Noite de São João e Vestido Pra Casar. Ainda na TV fez as novelas Estrela Guia, O Astro, A Viagem e O Profeta. O último trabalho da atriz foi o filme O Amante de Júlia, esse ano. Quem também aniversaria hoje é a atriz, humorista e apressadora Marisa Horta. Está completando 57 anos. Marisa nasceu em São Paulo e começou a carreira em 90, sendo convidada para fazer a novela Rainha da Sucata. O personagem de maior sucesso da televisão foi Magda no programa de comédia Sai de Baixo em 1996. Ainda na TV fez as séries Os Normais, A Diarista e Toma Lá da Cá. No cinema foi convidada para fazer os filmes É Proibido Fumar, Família Vende Tudo e Festa no Céu. O último trabalho da atriz na TV foi o programa humorístico Zorra, esse ano. 8 e 6. Quem também está com idade 9 é a atriz Carla Cabral, completando 44 anos. Carla nasceu em São Paulo e começou a carreira em 94, participando da novela 4x4. No cinema fez os filmes O Caminho das Nuvens, Espelho, As Doze Estrelas e O Grande Clape. O último trabalho da atriz foi a novela Pecado Mortal em 2013. Vamos aos aniversariados locais e não menos importantes. Quem está fazendo aniversário hoje é a Estela Bione e o Edelweiss Nanazinho. Lá da coletiva, quem está fazendo aniversário é o Flávio Claudino Azevedo da Silva e o Adilson Moraes da Silva. Parabéns meninos, muitas felicidades, muitos anos de vida. Deixa eu ver a listinha aqui do Super Vagnão. Hoje, Ariana Patrícia, Mery Silva, Iraneide Lucena e Eliclésia Silva. São os amigos do Vagnão que estão fazendo aniversário hoje. E na tua listinha, Mário Flávio. Muito bem, na minha listinha aqui nós temos o Júlio Amorim, completando 54 anos. Também o Bill Melo, que é o popular Bill, que gosta de uma confusão danada no Facebook, só vive brigando o dia inteiro por causa de política, completando 57 anos. Júnior Narrador, também completando 42. O Dilson Lá da Vila Castanha, completando 50 anos. Abner, também aniversariando hoje. Lenida de Brito. E o Camaleão da política e do futebol, o Nanazinho, completando 30 anos. Eu brinco com o Camaleão porque ele muda de lado de time o tempo todo. E também, registrando aqui, Renato, os parabéns de hoje para o Gui do Filho, que está aniversariando hoje. Então, para o Gui do Filho e para o Nanazinho, para todos que estão aniversariando hoje. E para o Marronzinho. Para o Marronzinho também. A nossa vinhetinha na voz do Ed Mota. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas... Cidade Rádio Cidade Muitas, muitas, muitas felicidades para vocês que estão fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe bem muito. Seja o início aí de um novo ciclo, cheio de paz, saúde, amor e muitas realizações. É o que desejam todos aqui da Rádio Cidade para vocês. Se você quiser mandar os parabéns para um querido, um ente querido seu, até 9 horas, tá? 9, 9 e 8, 7 e 8, 7 e 8, 9 e 97. Hoje até 9, cada entrevista do vice. Isso, por exemplo, Mário, bom dia, Renata também. Mandem os parabéns para o meu irmão, o promotor José Bezerra. Quem está mandando aqui é a Ivonete. Então, os parabéns aí também para o José Bezerra. Irmão da Ivonete. Vamos de notícia boa? Um hospital encontrou uma forma divertida para aliviar as sessões de radioterapia de crianças com câncer. As crianças recebem máscaras com os personagens favoritos quando vão ao hospital para fazer o tratamento. São as tecnólogas em radioterapia, Luciana e Mariana, que fizeram as máscaras. Elas contam que a ideia é tornar o momento mais engraçado para as crianças e diminuir o estresse, a ansiedade e, principalmente, o medo. De acordo com Luciana, durante o tratamento, a equipe diz para as crianças imaginarem o super-herói preferido ao colocar a máscara. As crianças gostaram. O resultado foi positivo. As máscaras são termoplásticas e, para a criação dos personagens, são usados materiais como papel seda, tinta guache e cola. Ainda, segundo a profissional, a intenção é humanizar esse período tão difícil no tratamento dessas crianças. Aí, uma coisa boa, difícil. Oito horas e dez minutos. Vamos mudar de assunto aqui no Manhã Cidade. Vamos lá. E hoje acontece o retorno das aulas presenciais para os alunos do terceiro ano do ensino médio no estado de Pernambuco. Isso, na questão envolvendo as aulas na rede estadual, né? As atividades deveriam ter sido retomadas no dia 6, mas foram suspensas devido a uma decisão judicial. Muito bem. Vamos chamar o repórter Alex Murphy, que traz informações sobre esse retorno. Alex, onde você está e qual a movimentação por aí? Olá, Renata. Bom dia. Agora, bom dia a todos que estão aí acompanhando o Manhã Cidade. Eu estou aqui em frente à escola de referência em ensino médio, o professor Vicente Monteiro, bem próximo aqui à pracinha da criança, na rua Dr. Júlio de Mello. E olha só, a gente observa aqui uma pouca movimentação de alunos e também de professores. A gente observa aqui apenas o segurança, aqui em frente à escola, né? A gente percebeu agora um pouco também que alguns professores saíram ali para um pátio, estão ali também. A gente observa agora, tudo ao vivo é assim, né? Tudo de imediato. Eu vou pedir para que Bruno possa mostrar aqui essa movimentação. A gente observa aqui, quem está acompanhando a gente nas imagens, está vendo que há uma movimentação de professores e alguns alunos. A informação que a gente tem, Renata, é que só foi autorizado a voltar os alunos do terceiro ano do ensino médio. Segundo informações, a gestora da escola, que ela não quis gravar a entrevista, também não foi autorizada pelo gestor da GRE, que é o Flávio Carlos. Ele, inclusive, saiu daqui agora há pouco, também não quis gravar a entrevista com a gente. O segundo ano só retorna às atividades, às aulas presenciais, no caso, semana que vem. Então, estão retornando hoje apenas os alunos do terceiro ano. A gente observa ali pouca movimentação, poucos alunos, segundo ela, estão aqui na escola nesse momento. Lembrando que o Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, decretou greve, os professores continuam em greve, alguns professores estão aqui tendo aula, participando desse momento, mas outros, a maioria dos professores, ainda continuam em greve. E a opção também do aluno voltar ou não a ter aula presencial. Por isso que há essa pequena movimentação, por exemplo, nessa escola, onde eu estou nesse momento. A gente passou também, na vinda para cá, em frente ali ao Colégio Estadual, que também é uma escola de referência, também a movimentação pequena, tanto de alunos quanto de professores. Por enquanto, foi autorizado pelo governo esse retorno, mas o Sindicato dos Professores, na verdade, dos Trabalhadores em Educação, decretaram greve e alguns professores voltaram, outros não, e os alunos estão aqui tendo esse impasse, né? Tendo poucas aulas nesse retorno. Uma nota, Mário. Tá certo, Alex, muito obrigada pelas informações. É porque diz que vai voltar, aí sai uma nota do Sindicato dizendo que tem greve, aí a Justiça vai e manda voltar. Enfim, é bem complicado para os alunos, né? Porque ficam, será que vai ter mesmo? Será que não vai? Mas, pelo que eu vi ali, eu acho que o diretor da Quarta Géria chegou por aí, o Flávio, né, Alex? Isso mesmo, isso mesmo. Eu estava chamando vocês aqui. Não, justamente, já peguei ele aqui. Lembra que o Flávio, estamos aqui com o Flávio Carlos, né? Ele havia saído, mas retornou aqui ao colégio, à escola, e a gente vai conversar com ele agora, né, sobre esse assunto, sobre essa retomada das aulas presenciais, depois de tanto impasse, né? Volta ou não volta? Tem aquela questão também do Sintep, né? Os profissionais em educação aí em greve. Como é que está o retorno aqui, por exemplo, nessa escola e nas escolas estaduais aqui de Caruaru? Muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Bom dia, bom dia a todos à Rádio Cidade. Então, né, a volta, como já esperávamos, é de forma gradativa, né? Estamos começando com os estudantes de terceiro ano, e como essa decisão da volta, ela foi opcional para o responsável, então nós temos uma média que varia de escola para escola. Por exemplo, essa escola que nós estamos aqui, o Erem Vicente Monteiro, ela possui duas turmas de terceiros anos. E na consulta com os pais, então a expectativa dos alunos dos terceiros anos é de 40 estudantes. Tem escolas maiores que tem em torno de 80 estudantes, 70, 100, então está variando muito de escola para escola. E com relação ao que você falou do Sintep, na questão da greve, esse impasse, realmente é um impasse, mas que nós podemos falar que todas as nossas escolas, elas estão preparadas, estão prontas. visitamos de escola a escola, estão com todos os protocolos para dar segurança tanto para o profissional da educação quanto para os nossos estudantes. A greve, ela foi decretada ilegal, então também o número de professores que aderiram varia de escola para escola. Por exemplo, essa escola aqui, nenhum professor aderiu à greve, e as aulas vão acontecer de forma normal. Hoje, como é o primeiro dia praticamente, a gente teve no dia 6, mas foi só mais pela parte da manhã, é um dia dedicado a mais um acolhimento para os nossos estudantes, pois eles passaram um bom período com atividades remotas, e hoje eles têm a oportunidade de voltar de forma presencial. Então esse dia está sendo um dia muito especial, uma expectativa muito grande tanto para os profissionais quanto para os estudantes. E é um dia mais dedicado ao acolhimento. Por enquanto, só os alunos do terceiro ano, e os outros alunos, por exemplo, o segundo ano, o primeiro ano? Ela vai continuar também de forma gradativa naquele planejamento. Na próxima semana, dia 27, serão os estudantes do segundo ano, e dia 3 de novembro, os estudantes do primeiro ano e da EJA. Esse impasse com o Sintepa é em relação aos cuidados, os protocolos de biossegurança, por conta da transmissão do vírus, do novo coronavírus. Mas, segundo a GRE, no caso, está tudo dentro dos conformes, os protocolos estão sendo seguidos, é isso? Isso mesmo. A decisão de voltar às aulas, como vocês sabem, acompanharam, não foi uma decisão da Secretaria da Educação em si, foi uma decisão do comitê setorial de Pernambuco, inclusive a saúde, muito presente, que decidiu essa volta, muito estudada e com segurança. E quando foi decidida essa volta, nós já estávamos no planejamento. Então, todas as nossas escolas, elas estão com tapetes sanitizantes, com aferidor de temperatura, com totes para higienização das mãos, com vários lavatórios na escola, com dispensa de álcool em gel, com distanciamento na sala de aula de 1,5m, no refeitório de 2m, todos os estudantes profissionais receberam máscaras. Ou seja, eu posso até dizer que é um dos lugares mais seguros que nós estamos na cidade, está sendo a escola, porque a população, de modo geral, vem relaxando com os protocolos que não pode, porque a pandemia ainda existe. Porém, a escola, nós estamos preparados para receber de forma segura os nossos estudantes e os profissionais de educação. Ok, Flávio. Muito obrigado, então, por suas informações, sua participação, sua disponibilidade em ter voltado aqui para conversar com a nossa equipe. Renata, Mário, volto com vocês. Lembrando que hoje, apenas os alunos do terceiro ano estão aí de forma presencial, voltando de forma presencial. No dia 27 desse mês, os alunos do segundo ano e no dia 3 de novembro, os alunos do primeiro ano. Renata, Mário. Alex, obrigada. Já garante aí a entrevista gravada com o Flávio também. Vê se dá uma entradinha aí na escola para pegar como é que está sendo esse acolhimento dos alunos para a reportagem de amanhã. Valeu, Alex. Vamos para o intervalo, 8 horas e 18 minutos. Daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Cidade. A Colorgraf é uma empresa que vem conquistando o seu espaço profissional. Com muita experiência, profissionalismo e excelência em atendimento. Dispomos de equipamentos de última geração, recursos dos mais variados. E estamos buscando sempre a excelência em lhe atender. Colorgraf. Comunicação visual. Rua Belmonte, 582 Bacoral. Próximo ao DNR. Telefone 81-999-7059. Marcelo Gomes, prefeito, tem compromisso com a requalificação da Feira da Sulanca. Vou integrar a Sulanca nas ações do Pacto pelo Emprego, buscando, com diálogo, soluções que resgatem a nossa competitividade e aumentem a oportunidade de negócios. Com responsabilidade digo, o cenário pós-pandemia não permite o investimento na transferência. Quem promete isso? Quer mais uma vez enganar você? Uma gestão inteligente? Vou fazer o melhor com o que temos e fazer bem feito. Frente Popular de Caruaru. PSB, PCdoB, MDB, PDT. Você está ouvindo a mais nova emissora de comunicação da nossa região. Rádio Cidade, na frequência 99,7. Impactamos mais de 80 municípios com a força da nossa cobertura e programação de conteúdo. Anuncie aqui e obtenha os melhores resultados para o seu produto ou serviço. A Rádio Cidade é uma emissora que todo mundo ouve e todo mundo vê. Você chama e a gente comparece. 3721-100 ou comercial arroba cidade997.com.br Caruaru é conhecido internacionalmente por suas expressões culturais. A Feira de Caruaru, o Alto do Moura e as nossas músicas nos identificam enquanto caruaruenses. O nosso governo vai fazer muito mais pela cultura. Criação do Fundo Municipal de Cultura. Incentivo das diversas linguagens artísticas e apoio cada vez maior à profissionalização dos nossos artistas. Política de isenção fiscal em favor da economia criativa e da produção artística. Vote Marcelo Rodrigues. Vote Trello. Se você não pode parar, vá de ônibus. Agora com mais cuidado e proteção para os usuários, passageiros que precisam de ir e vir. Estamos trabalhando com todos os protocolos de higiene e segurança. Para você, o usuário também contribua com a segurança nos ônibus da cidade. Faça seu cartão leva. É fácil, prático e seguro. Leva o bilhete eletrônico de Caruaru. Se você não pode parar, vá de ônibus. Uma campanha das empresas que fazem parte da AETPC. Coletivo Tabosa e Capital do Agreste. Valorização do professor. É com essa. É onde? Nosso compromisso é pagar o piso a todos os professores e fazer o concurso público. Nós vamos pagar o 14º salário aos profissionais das escolas que atingirem as metas do IDEB, IDEP e PROAM. Faremos a revisão do plano de cargos e carreiras dos professores. Delegado Lessa, prefeito é 11. Propaganda eleitoral, coligação, novos caminhos para Caruaru avançar. Delegado Lessa, prefeito, vice, Manuel da Casa Nova. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Rádio Cidade, 8h22. Estamos de volta com o Manhã Cidade. Brasil pode ganhar um número exclusivo para denúncias de violência contra idosos. Confira os detalhes desse projeto com Laís Florencio no Giro Brasil. O projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados prevê a criação pelo poder público de um número exclusivo de telefone para receber denúncias de violência contra idosos. Tal número deverá ser divulgado em locais públicos e privados de grande circulação de pessoas, como hotéis, restaurantes, salões de beleza e supermercados. Conforme o texto, os estabelecimentos deverão afixar placas com a advertência de que violência contra idoso é crime e deve ser denunciada. Atualmente, os casos de violência contra idosos são reportados ao Disque 100, canal do governo federal que recebe denúncias de violação dos direitos humanos. Laís Florencio, Rádio Cidade. Todo mundo ouve e todo mundo vê. Obrigada, Laís, pelas informações. 8 horas e 23 minutos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 11 pessoas no mundo tem diabetes. Já o Ministério da Saúde afirma que houve um aumento de 60% no diagnóstico da doença. E o custo deve dobrar até 2030. Diabetes é a falta de insulina no organismo, causando um aumento de glicose no sangue. Existem vários tipos e as pessoas precisam ficar atentas em relação às consequências. Na coluna clínica da cidade de hoje, o médico Demógenes Veras comenta sobre o assunto. Doutor, bom dia. Quais são, então, os principais sintomas do diabetes? Bom dia, Mário. Bom dia, Nata. Bom dia, doutor Demógenes. Que bom estar aqui de novo com vocês. Ora, veja, o diabetes, na realidade, é como você disse, é a deficiência da insulina. Boto, direciona o microfone um pouquinho, doutor Demógenes. Agora sim. Então, o diabetes, na realidade, é a deficiência da insulina. Não apenas na produção dela, mas também na ação. Ela pode ter uma produção eficaz, no entanto, ela não age bem no organismo. E aí, ocorre que o açúcar sobe no sangue. E quando o açúcar sobe no sangue, você começa a ter alguns sintomas, que são sintomas clássicos. A gente diz, assim, que são os polis. É a polifagia, que é a necessidade de comer demais. Por isso que diz que o diabético come muito. É a polidipsia, que é aquela sensação de querer sempre estar bebendo líquidos. E a poliúria, que é a urina em excesso. E com isso, claro, vem outros sintomas. Emagrecimento, fraqueza, distúrbios de tontura. Enfim, vários sintomas que o diabetes é característico. Você falou uma coisa interessante aí, que eu queria, em 30 segundos, comentar. O Ministério da Saúde disse que dobrou o número de diabetes nos últimos 10 anos. É verdade. Isso por conta de uma série de fatores. A vida estressante, essa vida de alimentação industrializada, louca. A vida do sedentarismo, as pessoas estão mais obesas hoje. Inclusive, a obesidade é um problema de saúde pública no mundo inteiro. E isso faz com que o diabetes seja cada vez mais prevalente. É uma doença devastadora. Eu tenho medo terrível de diabetes. E trato meus pacientes diabéticos com muito afinco. Com muito rigor. Porque, se não, as complicações do diabetes são terríveis. A gente tem até um amigo de infância que não sabia que era diabético. E acabou morrendo em decorrência do coronavírus. Ele pegou o vírus e, quando chegou lá no hospital, começou a fazer exames. Aí descobriu que estava diabético e acabou morrendo porque está no grupo de risco. Essa questão, né? Por que pessoas têm diabetes e não sabem? Então, mostra esse caso. E deixa eu só complementar. Foram duas doenças que são relativamente comuns. E com a pandemia, vieram, né? Quando a gente dizia, pessoas que tiveram comorbidades, que têm comorbidades. Ou seja, né? As doenças pré-existentes. Entre elas, hipertensão, que a gente falou na semana passada. E diabetes, né? Como elas viraram o palco. E como as pessoas que têm essas doenças ficaram muito temerosas com a COVID, né, doutor Demostra? Verdade. Veja, o diabetes, na realidade, você só começa a ter sintomas quando o nível de açúcar está bem mais alto do que o limite do diabetes. Vou dar um exemplo. Você só diz que o paciente é diabético quando ele tem açúcar acima de 126 miligramos dosado em jejum. Ou então, com a hemoglobina glicada, que é um outro exame, acima de 6.4. E se você tiver, por exemplo, 140, 150, que é acima de 126, você não tem sintomas. E aí você não sabe que é diabético, a não ser quando você faz em exame de rotina a dosagem da glicose. E o açúcar está virado lá na hora dele. Isso, está virado. E fazendo as peripressas dele, ou seja, fazendo as complicações dele. E aí quando você vai descobrir, já tem um bom tempo de diabetes e as complicações graves. Uma das complicações do diabetes é justamente diminuir a defesa do organismo. É por isso que ele é um fator de risco para a Covid ou para outras doenças infecciosas. Mas as complicações maiores do diabetes são terríveis e botam a pessoa realmente em inutilidade ou mesmo a morte. Como, por exemplo, pessoas que passam aí três dias por semana fazendo hemodiálise. Pessoas que têm insuficiência cardíaca pelo diabetes. Pessoas que têm derrame pelo diabetes. Pessoas que têm retinopatia, portanto, cegueira por conta do diabetes. Pessoas que têm arteriopatia periférica. Amputação de membros por conta do diabetes. Então, é uma doença realmente extremamente devastadora. Ô, doutor Demócio, o que é que um pico de açúcar pode fazer com a gente? O filho do meu padrasto teve um pico de açúcar. Na época, acho que foi 800 que chegou. E aí a gente participou do socorro dele na hora, assim, né? As pupilas bem dilatadas, não conseguia levantar e ficou um tempo hospitalizado. Assim, pouco tempo depois veio morrer. Faleceu. Na realidade, esse aumento abrupto da glicose, levando a essa complicação aguda, a mais frequente é o que a gente chama de coma hiperosmolar. Ou seja, ou então, cetoacidose diabética. O açúcar aumenta demais. Existe um distúrbio no metabolismo, não apenas da glicose, mas do rim, do fígado. E você entra num estado, realmente, de coma por aumento da glicose e você pode morrer. Pessoas que têm, realmente, esses níveis, se não for tratada de imediato, morrem. A segunda complicação mais frequente é a infecção. Diabetes sobe, vem a infecção. Não é raro você, por exemplo, ter um paciente diagnosticado com diabetes, quando ele tem um processo infeccioso. Ele está bonzinho, como o Mário falou. Ele não sente nada. Não sabe o que é diabetes. Ele tem uma infecção. Por exemplo, uma pneumonia, um apendicite, ou qualquer infecção. E aí, quando vai dosar a glicose durante o internamento dele, a glicose está lá em cima. 250, 300, 400. E aí, você define o diabetes e tem que começar a tratar. E por que ela... Eu estou aqui com o doutor Romulo, que ele manda mensagem aqui. Eu tenho que ter cuidado. Eu estou falando dele porque é o seguinte, ele leva tudo na zona. Ele é assim, ele tem um pouco acima do peso. Eu vou só dar um exemplo. A gente foi assistir um jogo do náutico uma vez. Ele chupou 17 picolés. Meu Deus do céu. E ele disse que tem medo dessas coisas. Mas ele tem que mudar esses náuticos. É verdade. Veja, dizia um professor meu que ninguém é diabético porque come açúcar. No entanto, se você tiver uma predisposição. Por exemplo, se você for filho de diabético. Parente de primeiro grau diabético. Se você for obeso, você pode sim, no momento em que está se alimentando de muito doce, você aumentar o nível de glicose. E esses fatores associados, sobretudo o estresse. E ele deve ser do náutico, né? É por isso que ele estava estresseado. Não é ser do náutico, não é ser feliz. Não é ser feliz, é ser do náutico. Não é ser do náutico da parte, mas o estresse também predispõe, né? Aumenta. O estresse aumenta o nível de glicose no sangue e aumenta o risco de uma hiperglicemia. E você tem as complicações. Doutor Demóstines, eu tenho uma amiga minha que ela tem dois filhos com diabetes. Eu lembro muito quando ela recebeu o diagnóstico do primeiro. E aí teve o segundo filho e ficava o tempo todo com muito medo a qualquer coisa estranha que ele tinha. Já esperando o diagnóstico dele também, acabou vindo. E uma, eu lembro que uma das lembranças dela era o hálito da filha dela, que ela disse que era um cheiro de acetonado, que ela chamava. O que é esse? O hálito cetônico. Por que isso se manifesta? Veja, quando você tem um nível aumentado de glicose no sangue, pelo próprio metabolismo da glicose e de outras substâncias, você produz muita cetona. E a cetona tem esse hálito, é parecido com o bafo de quem come maçã, por exemplo. É chamado hálito cetônico. Você falou uma coisa interessante, eu queria rapidamente também citar no seguinte. Existem dois tipos de diabetes. Esse que a gente está falando, né? O diabetes do açúcar alto no sangue. Porque tem um outro tipo de diabetes, chama diabetes insípidos, que não tem nada a ver com glicose, é outra história. Mas o diabetes que aumenta a glicose são dois tipos, basicamente. O diabetes insulino-dependente e o não insulino-dependente, o tipo 1 e o tipo 2. Como é que diferencia? Primeiro, o diabetes tipo 2, que é esse mais frequente, ele é hereditário. Familiares que tem, passam para os seus filhos, seus netos e por aí vai. Normalmente eles se apresentam com sintomas a partir dos 40 anos de idade. O tratamento é feito basicamente através de medicamentos orais, podendo ser, evidentemente, em algum momento, ou lá para frente da doença, com insulina. Já o diabetes tipo 1, que é o insulino-dependente, ele é dado por uma alteração, provavelmente viral, em que o pâncreas é atingido e você tem a deficiência da produção da insulina. Não tem nada a ver com a adrenalidade. Você tem, não tem ninguém na família. E dá normalmente nas crianças. E esse precisa, pelo fato do pâncreas não estar excretando a insulina, tomar insulina. É por isso que chama-se insulino-dependente. Ele vai ter que tomar insulina para o resto da vida. Do diagnóstico até... Não tem cura. Não tem cura. Nenhum dos dois tem cura, mas tem controle. E você tem diabético hoje que vive normalmente, é atleta, inclusive. Agora, por exemplo, nesse caso das crianças, né? Deve ser uma situação difícil de nada, né? Porque dizer é uma criança para não... Se já experimentou, no caso dela, assim, a filha, eu acho que é um dos três anos de diferença de um filho para o outro. E o pequenininho, mais ou menos, já viu o que a irmã já fazia. Então, ele meio que se adaptou. A irmã, ela já tinha experimentado coisas na escola. Principalmente na escola, né? O doce, a festinha, o brigadeiro, o refrigerante. E quando o outro já veio, ela já tinha uma dieta mais diferenciada com a irmã. Foi até mais fácil de controlar. Mas, assim, ela é o tempo todo alerta. Eles usam uma coisinha no braço, né? Um aparelho para ferir. As professoras na escola ficam de olho, porque a qualquer momento podem chamar ela. E o principal, aí o desafio, é conseguir esse controle, né, doutor Amor? Porque criança, aí ela já sente eles mais apáticos. Aí dá doce. Pode ser que passe demais. E aí é aquele equilíbrio. Para achar, eu aproveito e mando um cheiro para a Dione, né? Que já, inclusive, já participou de alguma superação aqui. É uma luta diária, né? E aquele controle. Mas as crianças, elas conseguem aí se adaptar. Talvez mais do que um adulto. Com certeza. Criança é adaptável a tudo, né? Mas é mais grave em criança por três motivos. Primeiro, porque começando cedo, as complicações vêm muito mais cedo. Claro. Isso é óbvio. Segundo, em criança, como é insulina dependente, ela tem que depender da insulina. Então, tem que aplicar a injeção mesmo. E aplicar a injeção em criança é terrível. E terceiro, criança, é difícil você fazer dieta. Você, numa sala de aula, por exemplo, no recreio de lanche, você diz, olha, você não pode comer aquilo que as suas coleguinhas estão comendo. Tem que ser uma coisa específica. Então, realmente é terrível. Mas tem controle, sim. É preciso ter muito cuidado dos pais. E, evidentemente, muito cuidado daquele que está tratando a criança. Outro termo que a gente escuta bastante, o senhor já falou sobre isso aqui, é o fulano tem predisposição a diabetes. Eu, quando estava mais cheinha, eu sempre faço meus exames periodicamente, e aí eu fiz a glicose e ela deu bacana, mas outros fatores revelaram que eu estava produzindo muita insulina para dar conta daquele padrão ali, que é o 120, não é isso? Isso. Aí, o médico me falou, você pode estar com predisposição a diabetes. Então, eu tenho que modificar a dieta e tudo mais para... Então, é isso mesmo? É isso. Trabalha demais, é isso? Eu só quero corrigir o 120. É 126, na realidade. Abaixo de 100, normal. Entre 100 e 125, pré-diabético. E acima de 125, ou seja, 126 ou mais, diabetes, principalmente se você tiver ali sintomas típicos. Essa questão da predisposição, a obesidade é uma delas. A segunda é o sedentarismo. Terceira, o alcoolismo. E por aí vai. Então, é preciso que as pessoas que tenham parentes diabéticos, ou não, mas muito mais aqueles que têm parentes diabéticos, ter cuidado na obesidade, no sedentarismo, no uso do cigarro, no uso da bebida alcoólica em excesso. Porque isso predispõe, no uso, por exemplo, de medicamentos para alergia, para asma, como os corticoides, aumentam o nível de glicose no sangue. E é preciso que você faça o seu check-up, pelo menos anualmente. Todo mundo tem que fazer um check-up. Todo mundo. Acima de 35 anos, eu oriento todo ano. E aqueles que têm sintomas, claro, ir procurar o médico. Não ficar guardando doença em casa, ou se tratando com a medicação da cumade, ou do balconista de farmácia. Não, procura o médico para evitar esses problemas maiores. Mário, tem pergunta? Muito bem. O doutor Romulo disse aqui que nos pôs a sala picolária. Não, foram 12. Ah. De 16 para 12 é uma diferença grande, né? É, mas ele disse que se cuida, faz exames, tal, tal. Mas mesmo a pessoa se cuidando, faz o exame, no caso dele aqui, né, que mandou essa mensagem. E a gente percebe que não tem tantos cuidados com a alimentação. Mesmo se cuidando um dia, ela pode chegar, né? Pode. A alimentação é uma coisa extremamente importante, não apenas para diabetes, mas para uma condição saudável da vida, né? Para o coração, para o rim, para o fígado, para a cabeça, né? Enfim. E você fazendo a alimentação, evitando essas coisas industrializadas. E o próprio açúcar, rapaz, açúcar foi até... Açúcar só é bom para o usineiro. Açúcar não serve para nada, a não ser para o usineiro. Para dar dinheiro ao usineiro e ao dono de supermercado. Somente isso. Olha, a Graciette manda mensagem aqui. Uma sugestão. Peça para o doutor Demóstris falar sobre gordura no fígado. É uma doença grave, quase ninguém sabe que tem. Eu mesmo não sabia que tinha e gostaria de saber mais, ok? Graciette do Cidade já... Anotado. Gordura no fígado já tem um pedido de semana passada. E a fibromialgia também. Muito bem. Muito assunto, né? Muito assunto. A gente vai conversar um bocado, doutor Demóstris. Vamos ficando por aqui. Hoje eu vou ir mais rapidinho, por causa da nossa entrevista com o vice, mas até semana que vem, tá certo? Eu só quero dizer em 30 segundos uma coisa. Sim, senhor. Tempo. Você que é diabético ou não, faça sempre, sempre, daqui até completar 99 anos, dieta, evitando os açúcares. E açúcar não é só açúcar industrializado, não. É o chocolate, é o sorvete. A massa. Isso. E deixa eu aproveitar rapidinho. O adoçante, ele é eficaz nisso? É eficaz. É eficaz. É eficaz. É eficaz e inclusive a gente orienta que o paciente que é diabético não coma açúcar e use o adoçante. E faça sempre a sua atividade física. Isso é fundamental. Isso aí tira, pelo menos aí, não apenas o diabetes, mas também várias doenças que atingem o nosso corpo. Vai ser sempre a mensagem final do doutor Demóstris. Sem dúvida. Alimentação e atividade física. Até porque eu faço, viu? Eu não sou daqueles que digam, façam assim, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, não. Faço o que eu digo e faço o que eu faço. O senhor é um atleta. Ele é médico, atleta e cantor. Vamos agendar para o senhor vir aqui na sexta-feira cantar. Ô, rapaz, você não cansa. Obrigada. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Cidade. Manhã Cidade, Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Olá, pessoal. Eu sou Mário Flávio e nós temos um encontro de segunda a sexta, de seis horas da noite, no programa Conteúdo. A política discutida da forma como ela é, com P maiúsculo. O nosso encontro é às seis horas e eu conto com a sua audiência. Até lá. Apoio. Sismuk Regional. E blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Raquel Lira, quarenta e cinco. Há tempos que a educação não era tratada como prioridade em Caruaru. No passado, professores contratados eram demitidos no fim do ano para que não recebessem décimo terceiro salário. E quem não lembra da maior greve de professores da história deste município? Tudo isso ficou para trás. Quando me tornei prefeita, começamos a reescrever a história da educação em Caruaru. Requalificamos mais de noventa por cento das nossas escolas, valorizamos o professor, cuidamos dos nossos estudantes e passamos a olhar de um jeito bem especial para os nossos pequeninos. Só para você ter uma ideia, em toda a história do nosso município, pouco mais de mil vagas de creche foram criadas. E mesmo a pandemia tendo atrapalhado os nossos planos, vamos entregar até o fim do ano mais de cinco mil e quinhentas novas vagas, ou seja, fizemos bem mais em bem menos tempo. Prefeita e Raquel, quarenta e cinco, para Caruaru seguir em frente. Rádio Cidade A Rádio Cidade já está no ar, com muita música e informação. Aqui o ouvinte tá em primeiro lugar, mesclando o novo com a tradição. Todo mundo ouve, todo mundo vê, a Rádio Cidade vem juntinho de você, 99.7, o som é de rádio, a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê, a Rádio Cidade vem juntinho de você, 99.7, o som é de rádio, a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê, a Rádio Cidade vem juntinho de você, 99.7, o som é de rádio, a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê, a Rádio Cidade vem juntinho de você, 99.7, o som é de rádio, a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê, a Rádio Cidade vem juntinho de você, 99.7, o som é de rádio, a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê, a Rádio Cidade vem juntinho de você, 99.7, o som é de rádio, a imagem é de TV, Rádio Cidade. Atenção, Caruaru, agora é com o Delegado Lessa. A gente também vai garantir mais condições aos mototaxistas, com reestruturação de toda a categoria, inclusive padronização de motocicletas e coletes. Além disso, vamos continuar buscando a desoneração do ICMS para compra de motos e a redução de IPVA para mototaxista. Delegado Lessa Prefeito, com coragem pra mudar. Propaganda eleitoral, coligação, novos caminhos pra Caruaru, avançar. Delegado Lessa Prefeito, vice, Manuel da Casa Nova. Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê, Rádio Cidade. Rádio Cidade 843. Estamos de volta com o Manhã Cidade. É hora de mais uma coluna aqui. Pauta 8. Estabelecer metas para as crianças fazerem os serviços domésticos, como arrumar a cama, organizar os brinquedos, guardar as louças, cuidar do jardim, traz benefícios, além de contribuir com o bem-estar familiar. Na coluna Mãe de Família de hoje, a especialista em maternidade, Gabi Medeiros, traz dicas sobre o tema. Gabi, bom dia. Qual o primeiro passo para fazer com que as crianças participem das tarefas diárias? Bom dia, Mário. Bom dia, Renato. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Então, é importante lembrar que a inclusão das crianças nas atividades da casa é muito importante. Muitas vezes os pais colocam as crianças... Gabi? Deixa... Oi? Oi, voltou. Deu uma falhadinha, mas voltou. Voltou? Está me ouvindo? Sim, pode continuar. Então, às vezes os pais acabam excluindo as crianças dessas atividades e lá na frente vão colher as consequências negativas. Então, é importante... Eu trouxe hoje para vocês por faixa etária, porque não adianta pedir para uma criança de dois anos lavar prato. Ela não vai ter essa habilidade decorrente ainda da sua capacidade cognitiva, motor. Então, a gente precisa separar cada tarefa do dia a dia para a idade adequada da criança. Então, a criancinha de dois, três anos, ela já pode guardar os brinquedos, ela pode colocar os livros em prateleiras baixas, pode colocar os objetos da casa como um sapato, uma roupa no cesto de roupa suja, o lixo na lixeira e pode já levar o seu pratinho da mesa para a pia. Isso são coisas simples, coisa que é fácil de ensinar, mas que só precisa que os pais tenham um olhar atento para que essa criança faça parte das atividades de casa. Uma criança de quatro a cinco anos, ela pode alimentar os animais domésticos, limpar superfícies como um mês ou algum móvel que não seja perigoso, regar plantas, preparar pratos simples, acompanhado do adulto, dar recados e arrumar sua própria mochila. As crianças de seis e sete anos, e quando eu falo essa faixa etária serve para meninos e meninos, tá? Eu sei que às vezes existe um preconceito que aí só as meninas... Bem lembrado, bem lembrado. Como? Bem lembrado, Gabi. Pois é, a gente precisa entender que isso aqui está relacionado à ordem e organização, não vai diminuir ninguém, não vai tornar o menino aí menos homem, porque, né? Então a gente vai incluir aí todas as crianças. As crianças de seis a sete anos, elas já podem dobrar roupas, retirar louça do escorredor, que não sejam louças perigosas, mas pode já introduzir essa criança nessa participação, regar jardim, fazer salada e pratos simples também, acompanhando o adulto, varrer ou aspirar a casa e retirar o lixo para fora. As crianças de oito a nove anos, elas já conseguem carregar sacolas, tirar o pó, recolher pratos e limpar a mesa, guardar roupas próprias e as dos demais também, lavar a louça, arrumar a cama e cuidar dos irmãos menores. As crianças de dez a onze anos, elas podem lavar banheiros, aspirar a casa, passear com o cachorro, limpar e organizar o quarto, fazer pequenas compras por perto e ajudar nas lições dos irmãos. Isso deve ser feito de maneira consistente e perseverante por parte de quem está educando, para que essa vontade não vai surgir naturalmente das crianças, mas a partir da persistência eles vão sendo educados para participar e também vão criando a responsabilidade que o ambiente em que eles vivem também é a obrigação deles de cuidar. Perfeito, Gabi. Obrigada, viu? Até semana que vem. Obrigada. Até mais. Um bom dia para vocês. Bom dia. Tá aí. Para estimular já desde cedo, porque depois fica um bando de preguiçosos dentro de casa e a mãe enlouquecendo. Oito horas e quarenta e sete minutos. Vamos de Giro Pernambuco. O evento Planeja PE debate ideias e projetos para o futuro do turismo no Estado. Jorge Brandão traz os detalhes no Giro Pernambuco. O futuro do setor do turismo, um dos mais atingidos pela pandemia na Covid-19, será debatido no Planeja PE que ocorre hoje no Cádio Sertão. O evento irá discutir as diretrizes que vão orientar o segmento nos próximos dois anos. O Planeja PE reunirá os principais investidores do setor turístico do Estado e é fruto de uma parceria entre o governo de Pernambuco, Sebrae e Porto de Galinhas. Para o secretário de Turismo de Pernambuco, Rodrigo Novaes, o evento é propício à fase de recuperação das atividades turísticas no Estado. Pela manhã, o evento conta com três palestras. No período da tarde, o Planeja PE dá espaço para as discussões entre os representantes das entidades e a equipe técnica da Impetor. O evento é gratuito e limitado a 120 pessoas devido aos protocolos de combate à Covid-19. Jorge Brandão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Jorge. Vamos agora, foi destaque no Jornal da Cidade, dessa quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Justiça decide aumentar multa para sindicatos dos trabalhadores em educação por greve irregular. Lá, retorno das aulas do governo de Pernambuco foram autorizadas para hoje. Sexta básica em Calorú ficou mais cara. Aumento foi registrado no mês de setembro a partir de uma pesquisa realizada no município. Senador pego com dinheiro na cueca, pede licença do cargo. O parlamentar deve ficar afastado 121 dias e quem assume é o suplente, que é o filho do senador Chico Rodrigues. E a FPE abre seleção para professor reformador, professor formador bolsista. O valor da bolsa pode chegar a R$ 1.300. Série Eleições 2020, reportagem de hoje, analisou os candidatos a prefeito de Quipapá. Urnas que vão ser usadas nas eleições são testadas. Esse é o quinto teste e também será realizado em Caruaru. E no futebol, após 500 minutos, 30 dias, o Náutico voltou a fazer um gol e vencer na Série B. E hoje tem central pela Série D. Lembrando a você que o Jornal da Cidade vai ao ar de segunda a sexta sempre às sete horas da manhã, mas durante o período eleitoral a gente está começando um pouquinho mais tarde, às sete e dez. 8h49, pesquisadores apontam que efeitos da Covid no corpo humano podem durar até 90 dias. As informações com Rodrigo Miranda no Giro o Mundo. Mais de 50 pacientes foram acompanhados pelos pesquisadores depois da alta hospitalar e observaram que a maioria do grupo apresentou problemas como falta de ar, fadiga, ansiedade e depressão. Além de anormalidades em órgãos como pulmões e rins. O estudo britânico observou que os efeitos provocados pela Covid-19 no organismo humano podem se estender por pelo menos três meses após a infecção. No entanto, os especialistas acreditam que uma inflamação persistente pode ser a explicação para esse quadro clínico. Os dados foram apresentados em um estudo publicado no repositório online de pesquisas científicas MedArchive e ainda não foram submetidos à revisão. Rodrigo Miranda, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Valeu, Rodrigo. Obrigada pelas informações. E amanhã cedinho tem mais entrevista bacana aqui no Acorda Caruaru. O convidado dessa semana é a Fabiana Pimentinha. Alô, pessoal. Aqui fala a Fabiana Pimentinha do Nordeste. Nesta quinta-feira, dia 22 de outubro, estarei no programa do meu amigo Gerimondejo. Começando o nosso bate-papo às seis da manhã. Você não pode perder. Acorda Caruaru, aqui na Rádio Cidade FM, 99,7. Congire o Mandejo, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Um beijo, povo. Vai ser massa mais uma vez. Agora tem que acordar cedo, viu? Seis da manhã. Começa. Oito horas e cinquenta e um minutos. É hora daquele sinal. Quando esse sinal toca na Rádio Cidade é porque ele, o mestre Erinaldo Severino, o Eribil, está aqui entre nós. Popularmente conhecido como Eri Santos. Ou, para os mais íntimos, Pina. Eribil, é com você. Pronto, torcedor. Bom dia, tudo bem com vocês também? Olá, Mário. Olá, Renata. Renata de sempre. Aí não tem jeito, né? Mas é bom isso. Essa alegria de sempre, Renata. É contagiante. Muito bem. Vamos lá. Eribil, né? É, Eribil, né? Olha, ontem o time do Náutico conseguiu a sua vitória. Finalmente, para aliviar um pouco, para tirar a carga. Foi fora de casa. É bem verdade que foi contra a pior equipe da Série B do Campeonato Brasileiro até agora, que é a equipe do Oeste de Itápolis. Mas, isso é um problema do Oeste. O Náutico não tem nada a ver com isso. O Náutico fez o que se esperava dele. Vencer a partida. Né? É um time que foi, pelo resultado, o melhor. Pelo futebol apresentado, não foi um espetáculo. É bem verdade. Né? Existem muitos pontos de críticas ainda ao comportamento do time de Gilson Cleira. Mas, pera lá, minha gente. É uma competição cheia de muitos diferenciais, né? Então, o Náutico venceu. Isso vale muito. O Náutico é o décimo quinto colocado. Na cola dele tem o Guarani, que joga amanhã, né? Contra a equipe do Vitória, lá em Salvador. Se venceu, ultrapassa o Náutico. Mas o Náutico tem um jogo a menos. Passa a ter um jogo a menos. Por exemplo, o Cruzeiro, que agora é o décimo sétimo colocado. Venceu ontem, né? Que demora para o Cruzeiro vencer uma. E venceu na estreia de Filipão. É o próximo aniversário do Náutico. O jogo do próximo domingo na capital pernambucana. Não é o melhor momento para se pegar o Cruzeiro. Mas, isso também ninguém pode combinar, né? Ninguém pode combinar. Vai pegar o Cruzeiro jogando em casa. Ainda bem que o Náutico venceu. E o ambiente passa a ser outro, completamente diferente. Eu vi o jogo do Náutico e vi o jogo do Cruzeiro ontem. O Cruzeiro sofreu demais. É um time igual nessa Série B. Igual. Então, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento. É uma classificação absolutamente real. Bom, mas hoje é dia de central em campo, né? A Patativa joga logo mais às três e meia da tarde contra a equipe do Coruripe. O time treinou ontem. Está sossegado. Vai entrar em campo sem Leandro Costa, mas tem Doda, tem Joelson. Tem outras peças importantes, como o Aruá, que para mim encaixou bem nesse time. Tem a volta de Evandro. Então, uma partida, mais uma, importante na Vila do Central nessa temporada. E se alguém perguntar se tem chance de vencer, eu não tenho a menor sombra de dúvidas disso. Mas é apenas palpite. Uma coisa é o que a gente torce e acredita. A gente torce muito, mas acredita mesmo. Mas outra coisa é o resultado vir. Lembrando que o Coruripe jogou domingo passado com desfalto. Assim como o Central também jogou desfalcado. O Coruripe já tem a volta de todos os seus jogadores. Vai ser um jogo muito difícil. Nada de esperar aquele 4x0. Ou um 2x0 ou 3x0. Vencendo o Central, não vai ser com um placar muito folgado, não. É essa a impressão que eu tenho. Mas o Central tem mais bola. Eu não diria que é o melhor time desse grupo. Mas bola por bola, em comparação, está igual a esses times que estão no G4. Vamos esperar. Três e meia da tarde a bola rola. Mas aqui na Rádio Cidade, ela rola a partir das 3 horas da tarde. Estaremos juntos nessa cobertura, super cobertura. Com a sua interatividade, com a sua participação. Da maneira de sempre. Com o Mário Flávio comandando a nossa jornada esportiva. Comandando o seu WhatsApp. Enfim, vai ser uma tarde muito legal. Vamos viver hoje a partir das 3 da tarde aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. E aqui, a gente só dá bola para você. E essa bola é redondinha, não é não, Mário Flávio? Um abraço a todo mundo. É, porque tem umas bolas quadradas por aí mesmo. Tem umas bolinhas quadradas por aí, como dizia Kiko. Bolas quadradas, como dizia Kiko. Nós estamos juntos hoje, mais uma vez, no jogo. Rapaz, eu estou aqui, né? A expectativa é grande que o Central vencer hoje. E ele grite bem muito hoje. É, ontem o Gordinho deu um gol no grito do Nauta, que ele perdeu uns 5 gritos. O Robson e o Nelson. Vamos seguindo aqui. Meu amigo, ele deu 4 gritos de gols, né? É, mas ninguém baixa o lombo, não. Tomara que ele hoje volte a gritar gols pelo Central. 8 horas e 56 minutos. Hoje à noite tem mais uma edição do Futebol do Interior, com o Leandro Paulo, que traz os destaques para a gente. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Bom dia para todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. Gostaria de convidar todo mundo para hoje, às 20 horas, acompanhar mais um Futebol do Interior. Iremos receber Jota Araújo, repórter da querida Rádio Antares de Teresina, e Victor Cavalcante, o homem por trás do futebol de raízes aqui em Pernambuco, para falarmos muito sobre a segunda divisão e até a terceira divisão aqui em Pernambuco. Vamos revelar também qual o pôr do sol mais bonito da Série D. Hoje, às 20 horas, mais um Futebol do Interior. Um abraço, um bom dia para todos. Valeu, o pôr do sol mais bonito da Série D. É, eu não sei qual é não. Fiquei curiosa. Vou acender meu incenso na hora do programa. Eu não sei qual é não, não vou mentir. 8 horas e 5... As histórias só quem sabe é Leandro mesmo. 8 horas e 57 minutos, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente conversa com a candidata vice-prefeita de Caruaru pela chapa do Marcelo Rodrigues, a Ingrid Marcela. Ainda deve dar musiquinha para a gente tomar um papazinho. E a gente já volta em instantes. Até já. Manhã Cidade Eu não sei qual é o mesmo tempo. Então já... E enquanto eu goi aswidmas, eu não sei qual é a cidadeскойinho. Tem demasiado了... E quando eu die gravação, tenho alguma coisa que eu chipsa com um basilicamente. É porque eu código de lansole assim, manos, falou que o ped cylindro tem um o caminho que parceco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto CYI 785 Rádio Cidade Caruaru FM 99,7 Uma emissora do grupo AJS de Comunicação Legenda Adriana Zanotto 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 E a série de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto